Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de um jogo especial E o game da vez, é o game Red Wings Aces of the Skies, jogo aí do Nintendo Switch Esse é um vídeo patrocinado, tá? A Allwing Games está me patrocinando pra fazer esse vídeo E o título do game, ele tem a ver com asas vermelhas, né? Como se fossem as asas de um avião de guerra antigo Aces of the Skies seria tipo assim, os melhores do céu, os mais perfeitos, os melhores pilotos É muito bacana esse título Esse game aqui galera, por enquanto ele está disponível só pra Switch Mas eles já estão fazendo a versão pros outros consoles e pra PC Então vai ser pra PC, pra Xbox e pra Playstation também E por enquanto você pode aí aproveitar no seu Switch O jogo está todo em português, tá? Muito bacana, todo legendadinho Roda liso, liso, liso E ele tem o modo história, tá? E esse modo história aí eu vou comentar um pouco pra vocês enquanto a gente vai jogando Ele conta com umas animações legais Que mostra como é que era o dia a dia dos soldados, né? Naquela época E vocês vão ver como o jogo, ele é bem divertido, ele é bem arcade Ele lembra muito até os gameplays do Crash lá do Playstation 1 Não sei se você lembra do Crash Warped, que é o Crash 3 Lembra bastante, só que ele é mais avançado nesse quesito, né? Vamos botar aqui o modo história Jogar o tutorial? Não, porque eu já joguei na minha outra conta Tá tudo certo E vamos... nós temos aqui as duas opções, tá? Nós temos a Tríplice Aliança e a Intente Trípla De um lado, da Tríplice Aliança Isso é baseado na Primeira Guerra Mundial, tá? Eu pesquisei bastante pra falar Eu sei que a gente vai dormir enquanto eu falo isso Mas eu gostaria de falar porque eu acho bacana Era a Alemanha, a Itália e a Áustria e a Hungria E do outro lado nós tínhamos Inglaterra, França e Rússia Então vamos pegar o lado da Inglaterra É isso aí mesmo E vamos jogar o capítulo 1, bem-vindo ao esquadrão Vamos dar uma olhada nas animações iniciais aí Ah, posso escolher aqui meus aviões, verdade, né? Por enquanto eu só tenho esse avião aqui Mas conforme eu for desbloqueando as missões Eu vou desbloqueando meus aviões Esse jogo aqui não conta com microtransação, tá? Então é um jogo que você comprou, é seu E tem tudo no jogo Então você vai vencendo as missões e desbloqueando novas coisas Tá? Existe uma área de habilidades também que depois eu vou mostrar pra vocês E eu vou desbloquear também novos visuais São as skins, né? Que eu também consigo só jogando Bem bacana isso, cara Bem raro achar jogo que é assim hoje em dia, né? Bem-vindo ao esquadrão Vamos lá Bem-vindo ao esquadrão E a história continua, galera Eu não vou fazer vocês verem tudo Quem quiser ver isso me fala que eu faço mais vídeos Ou até compra o jogo que é bem bacana E basicamente é nessa guerra que tem o Barão Vermelho, né? Que é um dos pilotos de avião mais famosos do mundo E acho que todo mundo já ouviu falar uma história ou outra dele E é ali que nós vamos ter que enfrentá-lo Nos céus Então é bem bacana Bom Vocês vão ver aqui que as missões vão começando bem simples, tá? Então primeiro eu tenho que começar a proteger os balões Dos meus aliados, né? Que são, digamos assim, os pontos de reforços Derrotando os inimigos É bem simples de controlar o jogo, tá? Você controla o avião com o analógico Da esquerda Quando a direita você aumenta a velocidade Vocês veem ali que o sensorzinho vai aumentando e diminuindo, né? Lá da esquerda da tela Aí a gente dispara com o gatilho da direita O gatilho da esquerda a gente mira Então bem legalzinho E eu dei uma treinada, é claro Não sou louco de tentar fazer esse vídeo sem ter noção dos controles E é um jogo bem arcade Assim, você não tem que se preocupar em ser difícil de você se acostumar Por exemplo, olha aqui, eu sou horrível, né? Ser difícil de você conseguir fazer as coisas Porque o jogo, ele é muito intuitivo, tá? Por isso que eu falei que ele lembra muito aqueles gameplays do Crash do Playstation 1 Bom, além disso, né? Nós temos a capacidade também de olhar para os lados Então eu seguro e eu posso girar e olhar como se fosse para a traseira Olha o meu cara aí que bonito Um avião com as cores de la France, né? Um francês ali Muito da hora E nós temos habilidades especiais, tá? Então, tipo, o jogo ele tem habilidades como se fosse Skills dos jogos MOBA que vocês jogam, tá? E aí a gente pode falar, sei lá, de League of Legends Pode falar de Overwatch E o seu avião tem também essas capacidades Então você pode usar essa habilidade Ela não é infinita E você vai carregando com o tempo Então, por exemplo Eu tenho o tradicional Barrel Roll Barrel Roll ficou comum aí por causa do Star Fox, né? Tipo, a Dua Barrel Roll Eu faço isso aqui e eu ganho um desvio muito bom das balas do inimigo Então é bem interessante Vocês podem ver que o botãozão ali Ele vai carregando aos poucos, né? E eu só vou poder usar um Barrel Roll de novo quando ele carregar totalmente Então esse é um dos meus poderes Ih, caraca, me bati Vocês viram que iria perder HP, né? Se eu usar o botão da esquerda Tá? Que no meu caso aqui do... Ai, ai! No meu caso aqui do Nintendo Switch é o Y Eu vou armar um ataque Tá? Então assim que eu mirar em alguém Eu vou estar enviando Inicialmente um avião pra atacar eles, tá? Então, olha só Mandei Vai o avião pra cima dele e começa a disparar Como a habilidade tá no nível 1 Eu ainda tiro pouco dano, tá? Mas depois eu vou poder aumentar essa habilidade Através das estrelas que eu ganho Por ter me saído bem nas missões E com isso eu vou conseguir melhorar cada vez mais as minhas habilidades Outra habilidade que eu tenho É uma habilidade que é meio um boomerang, tá? Então se eu tô indo pra um lado Eu quero virar totalmente pro outro Aperto B no meu caso aqui Já viro Vocês viram ali que rapidinho ela já carrega Ainda bem que as nuvens aqui elas não... Elas não são paradonas, né? E eu tenho uma habilidade que ela carrega com A quantidade de inimigos que eu derroto, tá? Então isso aqui é meio complicadinho de carregar Eu tenho que derrotar 8 inimigos E aí quando o cara tiver com pouco HP Eu dou um especial, tá? Com pouca vida eu dou um especial E eu elimino na hora Eu dou uma execução no cara É muito, muito louco, velho As primeiras missões elas vão começando bem simplesinhas Elas tem umas variações, tá? São mais de 80 missões no modo história Pra você aproveitar Tem modo copy Então se você quer jogar com seus amigos Quer jogar aí na TV Cara, dá um controlezinho pra cada um e jogue Bem bacana mesmo Inclusive eu vou aproveitar Pra quando eu for na casa da minha namorada Eu vou levar esse jogo e jogar com ela Copy É muito bom ter jogos copy Pra você jogar com seus amigos Com a família E com as pessoas que você ama, né? E é um game bem divertido, velho Tipo, é um game pra você desligar Tá ligado? Se você tá procurando um jogo complexo Um jogo que Que você vai ter que ficar pensando Um monte e se quebrando Esse aqui não é o jogo pra você Tá? Apesar de ele ter estratégia Não é o jogo pra você Esse aqui é um jogo de Reflexo De você ganhando ponto De você derrotando inimigos Então não tem muito O que você fazer, sabe? De mimimi Não tem muito Tiling draw, né? Você vai pegar, por exemplo Jogos de carro Que são mais arcade Deixa eu mostrar o especial nele Pera aí Vem aqui Vem aqui Tem que aparecer um negócio Na cabeça dele Aí, ó Olha só Special move Só uma pistolada Ó Pum Nas costas Explodiu o avião Muito bom, cara Então esse aqui é um jogo Pra você relaxar É muito demais, mano Vou mostrar mais uma missão Aí pra vocês Encerrar a missão, galera Como eu terminei Em mais de 3 minutos Eu ganhei 2 estrelas E essas estrelas Elas servem pra aumentar Minhas habilidades Eu posso tentar de novo É claro, né? Fazer em menos tempo Derrotar mais inimigos Mas Se nós vamos aqui Na árvore de habilidades Nós temos o custo das coisas, tá? Então eu posso usar as estrelas Que eu ganhei Para melhorar minhas habilidades Normais Então Eu diminuo o tempo de recarga Ou seja, mais rápido Usar as skills, né? Que eu já mostrei pra vocês Tem aqui, por exemplo A minha metadeleadora Ela se recarrega mais rápido Eu tenho 10% de chance De causar dano em dobro Ao disparar E 10% mais de dano à blindagem Além disso Eu tenho benefício de missão As bombas carregam 10% mais rápido Que eu nem tenho bomba ainda, né? Mais 10% de combustível E A seta verde Aponta para o balão de combustível Mais próximo E ali vai aumentando, né? Eu posso ir Penchendo tudo isso aqui Até eu estar super up Então é bem bacana essa parte Vamos ver o que que dá Na nossa próxima Nosso combate Essa noite está difícil Descobrimos o esquadrão alemão Perdido Voando perto dos nossos armazéns Tá bom Vamos destruir o inimigo então Ai que bonito, cara Eu não tinha feito uma missão de noite Olha Caraca, olha o céu estrela Tá, eu não posso me Me ligar nisso Estamos em guerra Temos que acabar com eles E vocês veem que esse aqui Não é um jogo de guerra Para você ficar triste Ou para ser pesado Ou coisa e tal Tá ligado? É um jogo bem suave E eu já morri Isso não foi tão suave Porque eu já morri Mas eu acho que Qualquer pessoa que quiser jogar Pode jogar Porque você sente Que você está jogando Com avião de brinquedo E eu acho isso muito da hora Muito da hora Os jogos de avião Que eu tinha jogado até hoje Para você ter uma noção Eu joguei Ace Combat E eu joguei Os minigames do Crash Mas eu nunca tinha visto Um jogo que ele conseguia Misturar os dois Assim, digamos Ele tem a parte divertida E arcade do Crash, né Mas ele tem também Uma profundidade de história E de customização Que o Ace Combat tem Então eu achei bem legal mesmo Estou gostando bastante Eu não conhecia esse jogo Eu não tinha ouvido falar dele E eu fico bem feliz Que eu esteve fazendo A campanha desse jogo aqui, cara Para vocês conhecerem Se vocês ficarem interessados Tem o link na descrição Para vocês darem uma olhada Na Nintendo Shop Ainda não está na eShop brasileira Eu creio que eles vão tentar Fazer isso também Já que o jogo está todo em português Então por enquanto Você tem que comprar Na lá de fora Mas aproveita Dá uma olhada Geralmente tem promoção Você pode naquele sitezinho Que é o Safe Coins, né Que você pode conseguir Descontos e etc Então tem várias formas De você comprar o jogo, né E todas elas aí Eu garanto que você Vai se divertir Você vai aproveitar bastante Cara, olha que mágico Esse avião Com umas lamparinas laterais, velho Eu estou pasmo Com a arte do céu, velho Com as estrelas Pera Pera, desacelera Ai, caraca Me bateu na bunda Que isso, cara Tá, outra coisa Que eu não mostrei para vocês É que tem esses balões aqui Tá, que são os azuis Que quando eu passo por eles Eu recupero a vida Então se eu passar aqui, ó Independente de como eu passar Eu recarrego A parte de baixo É o meu combustível Mas por enquanto Tá tudo tranquilo E eu recarrego ele também Ali, né Mas o combustível É mais difícil de você perder Pelo menos essas fases iniciais Vão ter fases que Eu vou ter que maneirar Sabe, vou ter que economizar O combustível Mas por enquanto Aqui é bem tranquilo Sabe, aqui Você tem que cuidar só Para não ser trouxa Que nem eu, né E perder Todo o HP de burrice, né Principalmente batendo nos outros, né Crianças, não batam nos outros É errado Agora, galera Para vocês Uma das missões Que eu tenho que acelerar muito E conseguir recuperar combustível, tá Se eu não passar por todos os anéis Vou ficar sem combustível E logicamente Meu avião cai, né Então Eu já me ferrei aqui, né Na verdade Tinha que ter feito outra volta Eu estou com o avião muito rápido Jogo Jogo bom Jogo ótimo Ai meu Deus Ai meu Senhor Me ajuda Eu posso reiniciar a missão? Tentar de novo? Quero tentar de novo Foi muito feio Ah, foi mais feio Do que Do que bater o pé no tanque, velho Tá Tem que ser por baixo, né Agora eu sei Agora eu sei 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 Agora eu sei Eu vou por aqui Eu vou dar aquelas minhas curvas Quanto eu te dei Te dei Te dei Quanto eu te dei Peraí que eu vou Fazer uma habilidade especial aqui Sobe Isso Caramba Tá, consegui Ah, eu sou muito bom Tô indo Tô indo muito bem, cara Joga muito No The Bar Você não precisa nem Bartelar o assunto Exatamente Não precisa nem Bartelar o assunto Eu nem sei Se eu tenho 15 já São 25, né Não tô nem ferrando isso aí Por causa da minha câmera Mas tudo bem Deixa a câmera Nós gostamos de te ver Ai, obrigado Gostei bastante dos efeitos Veio É um jogo Bem leve Bem levinho, sabe Mas bem bonito Eu realmente tô impressionado, cara Gostei bastante Do estilo que eles utilizaram o gráfico Sabe A direção de arte isso aqui, galera Não é só quanto gráfico tu tem Mas como eles desenham E projetam as coisas E aí consegui Consegui Uma estrela Só Mas que triste, hein Mas eu fui mal, hein Ok Mais um dia Mais uma missão Vamos lá Mas bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo aqui Do game Red Wings Se vocês se interessaram Aí, né Vocês podem clicar No link na descrição Obrigado A All in Games Por ter Feito essa campanha comigo Espalhem aí Para os seus amigos Espalhem a palavra Deixem o like E a gente se vê Num próximo gameplay Com mais games da hora Para o canal Grande abraço Sou o Guilherme Nossa Vou ficando por aqui Até mais e Fui